E aí, fale, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que vamos falar sobre a próxima DLC, a atualização que vai sair nesse mês do E-Football 2023, tá, cara? Basicamente, alguns conteúdos que irão chegar, é óbvio que ainda não sabemos oficialmente sobre tudo isso, mas vamos conversar e debater sobre os prováveis conteúdos e coisas que já sabemos, confirmadas, que irão compor a lista de novidades do E-Football 2023 já nesse mês, tranquilo? Então, lembrando, rapaziada, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, é claro, não podemos esquecer de parte, é aquele aviso bem importante pra você que tá querendo acompanhar todas as notícias do futebol. Copa do Bruno tá batendo na porta, hoje tivemos os sorteios das oitavas de final da Champions League e das playoffs da Europa League. Se você tivesse um ano com futebol, você ia saber de tudo isso na hora, só vai ter jogão, meu amigo. O quê? Você não sabe ainda? Baixe o OneFootball nesse QR Code na descrição aqui abaixo, porque tem muitas coisas a serem definidas, tanto no Campeonato Brasileiro, como quem vai pra Libertadores, quem será rebaixado para a segunda divisão e também nas ligas europeias, né, cara? Nas ligas europeias, vocês podem acompanhar ao vivo, como, por exemplo, a própria Bundesliga. Você pode acompanhar ao vivo diretamente do aplicativo e de graça. Copa do Mundo também tá batendo na porta, né, meu amigo? Então, se você quer acompanhar todas essas e muitas outras notícias, é claro, sem falar que você vai ter muitos benefícios e o melhor de tudo, gratuitamente, você precisa ter a OneFootball. Então, se você ainda não tem o aplicativo, aproveita que está aqui na descrição, você já dá aquela ajudada, aquela moral pro canal, tá? Baixe aqui na descrição, que é gratuito, tá, rapaziada? Então, mano, vamos falar sobre eFootball, né, cara? Lembrando também um aviso bem importante pra vocês, estamos fazendo live lá na Big Live. Então, se você quer acompanhar um conteúdo bem legal, jogando eFootball, jogando FIFA com vocês, vou fechar o God of War Ragnarok lá com vocês, com exclusividade. Vou fechar também o MW2, vou fazer sorteios de prêmios, de gift cards, vou fazer sorteios de picks, tudo lá gratuito pra vocês, tá, rapaziada? Tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai valer muito a pena. Baixe aqui no primeiro link, está aqui na descrição do aplicativo, segue nós lá, tá, rapaziada? Que todo mundo que seguir lá, eu vou mandar aquele salve especial no próximo vídeo, tá, cara? É só você seguir lá, que eu já vou ver na hora o seu nome, tá, rapaziada? E de preferência, comenta aqui nos comentários também o seu link que você colocou lá e o seu nome pra poder estar mandando aquele salve especial, tranquilo? Então, vai estar aqui no primeiro link da descrição, segue nós lá, que vai ter um salve especial, sem falar que vai poder ganhar muitos prêmios e vai sim acompanhar conteúdos muito legais, tranquilo? Já passei os avisos, tá? Desculpa a demora pelos avisos, é que eu preciso dar esse aviso pra vocês, mas vamos tratar dos assuntos que vai falar sim sobre a próxima DLC do eFootball, tá, rapaziada? Porque nesse mês vai sair uma atualização nova do eFootball 2.3 que promete ser uma atualização bem extensa, bem grande, tá, rapaziada? Uma atualização que promete sim colocar bastante conteúdos que não tínhamos chegando até então, anteriormente. E eu acho bem legal a gente debater sobre isso, porque pode ser sim uma atualização que vai poder mudar o patamar do eFootball, né, cara? No patamar de horrível pra menos pior, né, cara? É claro, isso é a opinião de muitas pessoas, é claro que tem gente que compactua da opinião que o jogo não está tão ruim assim, assim como eu também, eu não acho que o jogo está tão horrível, antes assim, pelo menos não mais, quanto ao seu lançamento. O jogo está muito ruim ainda, precisa de muitas melhorias e talvez a atualização desse mês possa servir em grande escala para isso, né, cara? Eu vou mudar aqui pra vocês na tela, pra vocês entenderem melhor do que nós estamos falando, né, rapaziada? Deixa eu colocar aqui a tela pra eu especificar pra vocês as novidades que foram ditas lá diretamente do Twitter do WeBrothers, tá? E tá escrito o seguinte, né, cara? Bem ao que parece, teremos no próximo update. Dois novos estádios, né, rapaziada? Dois novos estádios chegando, porque esses estádios seriam o estádio do Monza e também o Wembley, né, cara? O Wembley Stadium, que é o estádio da Inglaterra. Bem legal, né, cara? Bem legal o estádio que já cediu o final de Olimpíadas, muito top. Também temos o estádio do Monza, que também é outra equipe parceira, né, cara? Que fechou com a Konami em um passado recente, né? Porque parece que teremos esses dois estádios chegando nessa próxima atualização, né? E isso é até que ok, porque é uma opção a mais pra quem joga o Creative Teams e assim por diante, né, cara? E, cara, basicamente, o modo partida rápida também tem como opções esses estádios. Então é um acrescento que pode sim acrescentar. Que pode porque, não sei se vai fazer grande diferença, já que não temos muitas opções, né, cara, de jogo, né, cara? Pra gente poder estar usufruindo desses dois novos estádios, que ainda são muito poucos pra um jogo que tem muitos poucos estádios, né, cara? Atualização de seleção e liberação das mesmas. Sim, ó, aparentemente teremos a liberação das atualizações porque tivemos um stand da Konami em um dos eventos mais recentes que ocorreram e que tinham sim, e que foi vazado uma foto de duas pessoas jogando e sim, nela estávamos vendo seleções, né, cara? E é claro que isso também se apoia ainda mais na chegada da Copa do Mundo. Então sim, há acredito que a Konami vai sim fazer a liberação de seleções, é claro, devido também à Copa do Mundo. E não sei se irá criar algum evento específico para a Copa do Mundo, mas parece que sim. Talvez eles criem algo temático dentro do modo para homenagear, para representar a Copa do Mundo que terá início no próximo dia 20, né, rapaziada? Então isso também deve corroborar ainda mais com a chegada das seleções, né? Eu acho que isso já deve acontecer na próxima atualização, como está descrito. O Match Pass, né? Mais um Match Pass novo aí pra vocês, né, cara? Que curtem estar botando uma moedinha dentro do jogo, né, cara? Correções de gameplay e etc. É claro, correções de gameplay a gente pode sugerir diversas, várias, né, cara? Que são tantos correções que estavam presentes na chegada recente das últimas atualizações como desde o seu lançamento que ainda não foram corrigidas, né, cara? Você sabe muito bem que ainda assim se encontra dessa forma o jogo muito infelizmente. Esses são os conteúdos, aparentemente, que devem chegar à próxima atualização. Você pode falar, tá bom, né, mas e os times, né, cara? É claro, os times sempre têm aquela expectativa, né, de estar chegando os times do jogo, né? Todos os times, aqueles times que nós já sabemos que serão pagos. Esses conteúdos aí na tela, eu não sei se algum será pago, eu acho que não, né, cara? Até porque a chegada das seleções deveria ser gratuito para ajudar ainda mais no marketing do jogo devido à Copa do Bundo que está aí, né, cara? Mas é claro que os times a gente já sabe que vai ser pago. Não sei se vai chegar nessa atualização dos times, porque se for chegar, vai chegar um conteúdo à parte desse que vocês estão vendo aí na tela, porque os times nós já sabemos que serão pagos, tá, rapaziada? Não serão gratuitos e eu espero muito que chegue os times, né, cara? Para quem está disposto a gastar dinheiro, se eu vou gastar dinheiro com os times, é óbvio que não. Enquanto não tiver o que fazer... Enquanto não tiver o que fazer com os times, eu não vou comprar os times, né, rapaziada? Isso é óbvio, né, velho? Porque não tem o porquê a gente comprar, gastar... Que é suado, né, cara? Com os times para não ter absolutamente nada para ser feito, para a gente ficar fazendo uma partida rápida. Imagina você pagar os times, você ter todos os times à disposição para ficar fazendo um modo de partida rápida. Ninguém merece, né, cara? Ninguém merece, né, mano? Então eu não vou comprar até não sair uma Master League, até não sair um modo realmente que a gente possa interagir com esses times. Eu quero saber a opinião de você. Você vai comprar os times mesmo que seja só para ficar fazendo uma partida rápida com esses times? Deixa aqui nos comentários. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando, mano, baixa o OneFootball, baixa o aplicativo também que está aqui na descrição, comenta aqui abaixo o nick que você vai colocar e o seu nome também para mandar aquele salvezão especial no próximo vídeo, fechou? E, mano, é de graça, tá, rapaziada? E ali você vai acompanhar as lives, você vai se divertir pra caramba, vai poder ganhar prêmios com sorteios que nós estamos preparando para vocês, fechou? Fui por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou!